A educação brasileira está entre as piores do mundo, é o que aponta um recente levantamento entre 40 países. O estudo, desenvolvido pelo jornal britânico The Economist, comparou o desempenho de alunos em idade escolar nas matérias de matemática, ciências e leitura, além de avaliar a capacidade cognitiva. Em relação ao primeiro levantamento de dois anos atrás, a nota do Brasil caiu. O país aparece nas últimas posições, à frente apenas do México e da Indonésia, e atrás de outros países da América do Sul, como Argentina, Colômbia e Chile. Os Estados Unidos subiram e agora estão na posição 14. Os países asiáticos aparecem no topo da lista. A Coreia do Sul em primeiro lugar, seguida do Japão e Singapura. O Brasil vem adiando essa decisão sobre educação há muitas décadas. Precisaria talvez acordar em algum momento, não sei quando que a gente vai acordar, para fazer o mesmo tipo de investimento que a Coreia fez há décadas atrás.